Brasil e Paraguai fecharam um acordo de livre comércio para produtos automotivos. Vamos ao Palácio do Planalto? As informações com a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Lu. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e essa é uma notícia do dia que começou com o café da manhã do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto com deputados que integram a Frente Parlamentar Agropecuária. Eles vieram pedir apoio na aprovação de um projeto de lei que garante conectividade rural. A ideia é levar pelo menos 30 mil torres de internet para áreas rurais e assim ampliar o sinal no campo. No fim do dia, o presidente participa também aqui no Palácio do Planalto de uma solenidade para divulgar os projetos selecionados para o programa Lixão Zero, que integra a Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana. Foram escolhidos projetos enviados por todos os municípios brasileiros. E na semana que vem, os municípios que tiveram projetos escolhidos vão se reunir aqui em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, para passar por um treinamento para aplicação desses recursos e também a prestação de contas. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro divulgou a assinatura de um acordo entre Brasil e Paraguai de livre comércio imediato para os produtos automotivos brasileiros, que passam a ser taxados, a partir de agora, com tarifas entre 0% e 2%. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida representa maior produção e empregos para o país.